Esses caixinhas me fazem dar gargalhada, galera, dar gargalhada. O comentário deles agora é da zoeirinha lá que eu fiz lá com o Nathan Drake e tal. O discurso agora é outro. O discurso agora é outro. Antigamente ficava falando do espaço, agora quer falar de conteúdo. Brother, aí você tá feliz por causa do espaço. Na moral, você tá feliz por causa do espaço. Jogos que se dane, que se dane. Tá feliz por causa do espaço. E pode continuar vindo com os serviços, retrocompatibilidade, etc, que tá tranquilo. O importante é o espaço. Então agora tá tranquilo, agora eu tô com espação, o espaço tá enorme. Aí tá show de bola? Fala sério. O papo vai ser sempre esse. E o discurso vai ser sempre esse. Queremos jogos. Jogos. Queremos jogos, tá? Jogos. Plansificação nessa de serviço. Serviço, tava em casa ontem aí, viu? Serviço, que tinha aí. Tinha um serviço aí pra lavar a cozinha, brother. E aí foi um serviço novo aí, ó. Lavar a cozinha, lavar o ralo, né? Ralo seis aí em primeira mão. E etc. O discurso vai ser sempre esse. Não é por causa de espaço não, espaço. Não, agora você vai ficar nessa, né? Vai, o discurso mudou. Primeiro vídeo você fez zoando espaço. Né? E nem foi eu que inventei a notícia. A notícia tava num site aí, brother. Eu só repassei a notícia daquele espaço lá, aquela barraquinha de pipoca lá da Microsoft. Tá ligado? Tava igual uma barraquinha de pipoca. Aquela parada lá. Qual assim a barraca de pipoca? Aí, né? Todo mundo fez vídeo. E agora mostraram uma foto. Uma foto, né? Um banner apenas. Aquilo ali não é uma foto real. Aquilo ali não é uma foto, tipo... Nossa, só se você for muito burro, né? Pra não ver que aquilo ali é uma... Né? Um banner. Pode ser que seja verdade. Vamos ver, né? Vamos ver. Eu quero ver. Eu tô doido pra ver a C3, cara. Tô doido pra ver a C3. Que eu quero que a Microsoft realmente mostre novos jogos. Mas, pô, fala sério, pô. Que a X já fica enchendo linguiça num jogo de 360? Fala sério, cara. Pô. Enquanto vocês não fizerem nada, não reclamarem, não fizerem vídeo, falando que, pô, tá feio. Tá feio, pô. Tá feio. Não adianta querer falar que tá bonito. Ai, não sei o quê. Os melhores jogos, não sei o quê. Os melhores jogos velhos. Os melhores jogos velhos, frangolino. Tá maluco, rapaz? Queremos jogos novos, pô. Os melhores jogos, não sei o quê. Pô. E aquele Sea of Tv? Jogo chato pra cacete. Vai falar que aquilo lá é bom. Vai falar que aquela bosta lá é boa. Fala sério, ó. Pô, Microsoft tem que fazer jogos novos mesmo. Aí pra galera. Jogos novos pra galera. Fala sério. Boladão, hein. Valeu, galera. Abraço aí do dublê. Enquanto vocês estiverem batendo palma pra retrocompatibilidade, vocês só vão ganhar serviços. Serviços e mais serviços. Pra pagar por mês. Pô, frangolino. Fatality. Oferecimento Tânico Moda Nerd E aí, E aí, J.R.R.Dublé Se você curtiu, é só se inscrever. Vários temas diferentes pra você ver. Só que aqui é YouTube, mano, não é TV. Se ficar de hater em seu, a borrada vai comer. Bota os frangos pra ciscar e os hater pra correr. Fãboy fica louco, falando passa mal. J.R.Dublé Ouvir tido nacional